Esse vídeo aí, ó, dedicado pra todos os amigos aí, ó, do YouTube, Face, independente de marca, modelo que você tem. Coloca aí, ó, quem curte uma batidinha, turma do cangaceiro. Um abraço aí pra todo o pessoal do Brasil, em especial pro pessoal de Salvador aí, Leonardo, Genivaldo. Aí, ó, parceiro, ó, temos aí junto qualquer lugar aí do Brasil, especialmente Salvador aí. E aí, pessoal, quente, porreta aí, ó, gente fina, boa. Olha aí, vamos lá, isso é pra vocês aí, ó. E aí, Fleche, o que é que tu acha? Se nós tivesse um lugar pra trocar o sul, nós por que nascemos aqui? Mas se nós se mudasse, nós ia, o estado que nós ia escolher era Bahia. Bahia, lá, ó, Salvador, praia, né, Fleche? Frio aqui, tá louco, é só porque o cara nasceu aqui, porque... Ó, gostar de frio, é que nem o Paulinho Micharia diz, os caras vêm pra Gramado, ai, que frio gostoso, daí tão lá com aquecedor, tapado com o cobertor, quero ver, vem aqui trabalhar no frio, vou levantar cedo, né, Fleche? Vamos embora, se é pra ir embora, vamos pra Salvador. Eita, Bahia, povo arretado. É, isso aí. Se fosse escolher o estado pra ir embora, aqui do sul, seria Bahia. E principalmente, litoral, né? Eu vou fazer com a serenata, não vai te ver essa danada.